O achatamento da curva significa tomar medidas do ponto de vista de políticas públicas para incentivar o isolamento social e diminuir a circulação de pessoas. Isso faz com que o crescimento da curva epidemiológica seja menor, o pico seja menor, mas também o pico é jogado mais pra frente, ele demora mais a acontecer. Isso é o que significa o achatamento da curva. O que nós temos feito é divulgar publicamente os nossos relatórios e também divulgar frente a gestores, frente à reitoria da UFAL, aos diretores dos nossos centros, à Sociedade Alagoana de Infectologia, a professores e médicos que estão à frente do Hospital Universitário. Então o nosso estudo tem sido amplamente divulgado. Nós temos que nos pautar em softwares, em projeções matemáticas e confiar nas previsões de especialistas de que se não tomarmos atitudes, se não ficarmos em casa, se não seguirmos essas recomendações, os entes próximos, colegas, familiares vão sofrer, vão ser acuminados por essa doença. Isso vai gerar um grande impacto, tanto na saúde, como na sociedade como um todo. Música Música